Boa tarde estamos aqui em mais um treinamento de operador de empilhadeira pela STP Treinamentos acabamos de terminar uma aula prática aqui em uma empresa em Conchal e eu vou passar para vocês os conhecimentos práticos dessa empilhadeira da Raiz, uma ótima empilhadeira GLP e eu vou mostrar para vocês um conceito de segurança, essa aqui é uma empilhadeira monotrol, qual que é a diferença das outras, vou mostrar para vocês, e incluso os itens de segurança dela, aqui eu vou mostrar a diferença para vocês, pode aproximar aqui, é o seguinte porque ela leva o nome de monotrol, por causa desse pedal aqui, esse pedal aqui é o seguinte quando eu piso do lado direito ela vai para Ré, quando eu piso, desculpa, quando eu piso do lado direito ela vai para Ré, quando eu piso do lado direito ela vai para frente, aí esse modelo de empilhadeira monotrol, ele só funciona para me ligar, ela é só com freio de mão acionado, então subindo a máquina, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o cinto, certo? aqui ela está com freio acionado, mas se ela estiver com freio solto, eu vou dar uma partida e ela não vai funcionar, isso é uma trava de segurança, pode aproximar aqui? então o que que eu devo fazer, o freio tem que estar sempre acionado, certo? e uns itens de segurança também muito interessantes, esse tipo de equipamento, os EPIs como capacete é obrigatório, e eu vou fazer o que, dar o primeiro start aqui na chave, aí vai fazer uma leitura de painel, marcador da pressão do óleo, certo? aqui eu tenho também a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, e aqui eu tenho o nível de combustível, então são itens de segurança importantes e da parte de manutenção, e tem aqui também o que? o freio de mão, então para mim soltar é assim, e para mim acionar ele é dessa forma, certo? então nota vocês que ela só tem um pedal de freio, e aqui o pedal monotrol, para frente e para trás, nas alavancas aqui o modelo é a mesma coisa, eu vou funcionar daqui para vocês verem, como está acionado, essa primeira alavanca aqui, quando eu aciono ela, é para subir a torre, normal igual a outros modelos, certo? quando eu puxo para trás, para frente, eu vou recolher o garfo e baixar o pistão, certo? eu tenho essa aqui agora, essa segunda alavanca, que ela serve para aqui, ela inclina a torre, então quando eu aciono ela para trás aqui, eu estou inclinando, jogando a torre mais para o meu lado, para dar mais estabilidade, quando eu toco para frente, eu estou jogando a torre para frente, ou seja, na hora de fazer o despejo do material, esse recurso aqui dessa terceira alavanca, quando eu aciono, ela desloca a lateral, então para frente desloca para esquerda, e para trás desloca para direita, certo? Nesse modelo aqui é o seguinte, eu tenho aqui também o farol, então quando eu preciso acionar o farol, basta acionar aqui, certo? ativação no farol da empilhadeira, o interessante é que o farol tem que ser aceso, mesmo durante o dia. Então esse modelo de empilhadeira é um modelo de faça operação, não tem muito segredo que nem ter um curso, tem hora que prático, específico pelo NR11, para poder fazer essa operação, ou se você quiser fazer um curso de operação da empilhadeira, basta me dar em contato com o que está aparecendo debaixo da sua tela, nós temos o prazer te receber, estamos no futuro lá para o São Paulo, nós podemos ir até você na sua empresa, um abraço.